Como é que você vai? Você vai me ligar? Você vai começar com a gente a direita? Agora eu vou me ligar também com muita dúvida e você vai me ligar, entende? Você vai me ligar, meu amor. Quando você vai parar duro, duro na sua curva, direita. Sim! Você vai me ligar com o peixe, vai me ligar com a minha boca, mas não se moia. Sim! O peixe se moia, então vai ficar agora eu vou me ligar com o peixe, mas eu vou ligar agora. Corrector? Agora eu vou estar bem duro, duro, parar com a ideia. Não, então, é próximo a minha comida. Eu vou me ligar. Eu tenho que tirar a punta aqui. Tracar a punta. Hino que eu mandei. Assim, o rei se maneja rosa aqui. Espantar. Corrector? Ai, mas isso está falso, verde. É a direita, não. Está plástico, plástico. Quando eu tenho gás. Então, tu regasta e está bem na boca a cabeça. Não tem ideia. Eu vou te ligar falso. Corrector? Eu vou ligar aqui, está falso, verde. Falso que está. Lá que? Olha quando eu me ligar dentro da sua curva, eu vou me ligar aqui. Nem a mina que vai abandonar. Chora, chora. Reba, reba. A minha tá comendo em conta. Minha para nunca mais essa chora em comendar-me. Minha amiga botar. Bendem-me vou peler, né? Bendem-me vou peler. Raiô! Cansa em...